Entre meios canteiros de hortaliças, o jovem Renan William Magro viveu sua infância. O rapaz tem orgulho de seguir o caminho iniciado pelos pais. Atualmente, Renan lidera, ao lado da companheira Kathleen Krause, o empreendimento herdado pela família, que já tem uma longa história. Já são 30 anos de dedicação a esta atividade. Nosso trabalho é muito motivacional. A gente foi incentivado pelo pai e pela mãe desde pequeno. A gente já se criou entre os canteiros de hortaliça. Então, isso é uma paixão que a gente traz desde criança. O empreendimento fica na linha Itaíba, em Marmeleiro. Em uma área de 30 mil metros quadrados, as 12 estufas chegam a produzir por ano até 900 mil pés de hortaliças. São mais de 10 variedades. A intenção futuramente é iniciar a produção das hortaliças Baby. Alface crespa americana, rúcula agrião, rocheiro verde. Essas são as mais procuradas. As hortaliças são cultivadas no sistema hidropônico. Todo nutriente que a planta precisa para crescer saudável passa por essas canaletas. Já são 14 anos trabalhando com esse sistema, que facilitou muito a vida dos produtores. O sistema hidropônico a gente começou a trabalhar. Uma que a gente trabalhava na terra, dava muito fungo, doenças, bactericidas. E a gente começou a trabalhar com o motivo hidropônico. A produção vem muito mais ligeira, dá menos trabalho para a gente fazer o manuseio dela. E assim se torna mais prático o serviço também. E a renda é muito melhor que na terra. Outra inovação na propriedade foi a produção das próprias mudas, que transformou a qualidade das hortaliças. Para atender toda a demanda do mercado, a produção é intensa. Cerca de 90 mil mudas são produzidas por semana aqui no sítio. A gente começou a produção das mudas em torno de dois anos. A vantagem de produzir a própria muda é que você diminui a quantia de bactérias e fungos na muda presente. Então você tem um controle melhor. A espuma fenólica ajuda bastante até para não entupir as mangueiras. Fica limpa a caixa da água, mas faz para fazer a manutenção, a higiene da estrutura, dos canos e das caixas. Em torno de 90 mil mudas por semana a gente consegue produzir. Entre agrião e rúcula, diversas variedades que a gente tem distribuídas. A propriedade da família Magro de Marmeleiro recebe o apoio técnico do Programa de Empreendedorismo da Cressol. A iniciativa tem o objetivo de levar desenvolvimento para as propriedades rurais. No último ano, o empreendimento da família Magro deu um salto, dobrou a produção, conta a engenheira agrônoma. Então, o Programa de Empreendedorismo da Cressol hoje, ele traz para o produtor como principal objetivo acompanhar ele na área de controle de doenças, controle de pragas, dentro da hidroponia. E também ele favorece o desenvolvimento do produtor no campo, o aumento dele de produtividade, aumento de estruturas. Na propriedade do Renan, hoje a gente pode visualizar que no último ano ele teve um crescimento de praticamente 100% de produção. Ele ampliou a estrutura dele em seis estufas e também a produtividade dele em 40 mil plantas por mês. Então, a gente consegue atender hoje da região sudoeste do Paraná até Foz do Iguaçu, com todos os tipos de hortaliça produzida dentro da hidroponia aqui. Além de assistência técnica, o Programa de Empreendedorismo da Cressol também dá todo o suporte na gestão das propriedades. Para este ano, o produtor já está montando mais duas estufas. A meta é chegar a produzir um milhão de pés de hortaliças por ano. Atualmente, todo o comércio da propriedade é destinado para mercados da região sudoeste e também para Foz do Iguaçu, no oeste do estado. É aumentar em torno de 30% a mais do que a gente está produzindo hoje.